A Bacos atua no segmento de moda feminina desde 2003, produzindo sempre peças de qualidade com muito bom gosto. A missão da empresa é atender com excelência, oferecendo ótimo atendimento, além de criatividade e modernidade em suas roupas. Outro diferencial é que a Bacos tem sempre uma grande variedade de modelos atualizados conforme as últimas tendências da moda. E todas essas vantagens você encontra em qualquer uma das três lojas da Bacos na Avenida Bernardo Saião, no Goiás Center Modas e em Brasília.